E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Tudo aquilo que nós defendemos, nós mostramos os argumentos pelos quais nós defendemos. Mais uma da série GCM não é polícia. Vamos ao vídeo. Você tem que estudar mais quem tem 16 anos se não aprendeu nada como GCM e continue guardando bem o cemitério ou a pracinha da sua cidade. E sabe por que não teve decisão de repercussão geral? Porque não tem divergência. Todos os TJs do país falam que GCM não é polícia e se agir como polícia estará prejudicando o processo, anulando as provas e absorvendo o réu. Desafio atualizado, parte 2. Quando o doutor diz que todos os TJs do Brasil dizem que GCM não é polícia e se estiver agindo como polícia vai prejudicar o processo, ele tem que provar isso. Então, se ele tentar pegar uma decisão de cada tribunal de justiça, ele não vai encontrar. Eu tenho absoluta convicção. Não tem essas decisões dizendo que não é polícia e não pode agir como tal. Dentro dos TJs. E a repercussão geral veio com a emenda 45 à Constituição Federal. E hoje é utilizado o artigo 1035 do novo Código de Processo Civil, que fala que o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. É uma condição de admissibilidade deste recurso. E no parágrafo 3º vem dizendo, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar a corda o que? No caso do inciso 1º, contrário em súmulo à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não é o caso, o inciso 2º foi revogado e é o caso do inciso 3º. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 que fala pela maioria absoluta dos membros. Ou seja, só haveria um recurso extraordinário se um acórdão reconhecesse a Lei 13.022 inconstitucional e aí por conta de ter preenchido esse requisito, ou seja, o acórdão, a decisão do colegiado, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se nós tivéssemos uma decisão reconhecendo que a Lei 13.022 é inconstitucional, aí sim o Supremo Tribunal Federal poderia analisar essa questão e aí dizer que vai ter repercussão geral. E quando eu pedi para ele uma decisão de repercussão geral, não é porque os tribunais de justiça de todos os estados pensam que GCM não é polícia e já escreveram isso e disseram que se nós agirmos como tais, nós estaríamos prejudicando o processo. Primeiro, que os TJs não disseram. Eu desafio lhe mostrar 26 TJs dizendo isso. E depois, que nunca teve uma repercussão geral até agora, porque nós não temos nenhum tribunal de justiça dizendo que a Lei 13.022 é inconstitucional, logo não tem o requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário. Nós vamos continuar a conversão e eu fiz um pedido para o doutor, já que ele faz um vídeo, a gente faz outro. Vamos fazer uma live? Então, marca lá o doutor nesse vídeo, marca o Instagram dele, vou deixar aqui para vocês, marca lá e convida ele para vir para uma live. A gente não vai ser descortês e a gente vai debater, porque aí sim fica em tempo real um discurso dele sobre essa questão aí, se GCM é polícia ou não é polícia, o nosso, das teses que temos, e a gente vai debater. Tenho certeza que vai ser algo, no mínimo, interessante. Então, doutor, mais uma vez, o senhor não respondeu à questão da Brigada Militar não ter o nome de polícia, o senhor não respondeu à questão da Força Nacional não ter o nome de polícia, claro, para fugir das atividades que nós fazemos. O senhor não citou a Lei nº 13.22, do artigo 5º, inciso 2º, 3º e 14, que fala do trabalho efetivamente, de fato, de polícia, da Guarda Municipal. E, por final, o senhor fugiu da repercussão geral com uma resposta muito frágil, dizendo que os TJs não têm divergência, e eu estou dizendo aqui, mostrando para o senhor na lei, onde que estão os requisitos para a admissibilidade de um recurso extraordinário que teria repercussão geral, e aí, sim, as Guardas Municipais não poderiam fazer. Pense nisso. E, doutor, bora para uma live aqui no canal Azumarinho? Tenho certeza que todos vão apreciar bastante e nós poderemos debater. E, se no final, o senhor continuar com a sua ideia, desejo boa sorte, e, se não continuar, talvez nós teremos aprendido alguma coisa com o senhor ou o senhor com a gente. Pense nisso. Bora para uma live. Bom, meu caro, não precisa se preocupar com a minha vida financeira. Dinheiro tem de monte aqui no colchão. Eu tenho que continuar divulgando, não para pagar as contas. Nem tenho conta. Ah, eu sinto ajudar pessoas que precisam, que sofrem injustiças pretas, pobres, que são marginalizados e abusados pelo poder. Podia ser emens, polícia militar, polícia rodoviária federal.